Deixa-me falar sobre a DECO. Sabes que a DECO é o nosso, o meu patrocinador oficial. Qual foi a situação que tu mais precisaste, ou precisarias, ou se não soubesses terias usado a DECO? É pá, eu tenho que pensar, eu acho que nunca precisei, assim... Não deu jeito para quando tiveste menino? Porque eles têm algumas informações correiras. Não sei, sabes coisas que eu não sei. É verdade. A sério? Eles fazem comparações de, sim. Ah, de produtos, de... Isso eu sei, isso eu sei. E tem revistas nesse sentido, a revista Proteste, e agora o site dá-te muitas informações. Mas eu sempre ouvi uma frase, eu não sei se és desse tempo, a DECO já existe há 40 anos, mas havia aquela frase que se ouvia muito, olha, queixa-te a DECO. Sim. E eu durante muito tempo pensava que só os associados, que isto é uma associação, só os associados é que podiam beneficiar da DECO, porque a DECO tem um batalhão de juristas, vai uns 50, para defender os interesses dos consumidores. E eu sei, isto é agora aquela parte em que eu tenho que falar um bocadinho da DECO. Mas é bom que as pessoas saibam disto. Há um site www.deco.proteste.pt, deixa-me lá ver se é a minha visita, deco.proteste.pt, e tu vais lá e podes fazer uma queixa, porque muitas vezes as pessoas normalmente associam uma queixa ao livro de reclamações, mas tu podes fazer uma queixa diretamente à empresa. Tipo assim, aquela malta que me está sempre a ligar, que me quer vender créditos e cenas assim, eu posso dizer que vou fazer uma queixa à DECO? Sim. E podes mandar a queixa diretamente a eles, e portanto vais ao site e podes pedir para eles te aconselharem, gratuitamente, não tens de pagar nada, não tens de ser associado, eles aconselham e ajudam-te a escrever a queixa. Se quer, essa queixa se quer, não, achas que sim, que ali há para uma queixa dessas? Ligarem-te ao domingo, à noite. Eu nem sequer respondo. Mas imagina que tu, olha, imagina, vou-te dizer uma situação que aconteceu. Não, é uma situação que eu estive quase a queixar-me à DECO, agora sim, lembrei-me. Comprei um frigorífico, o frigorífico não cabia aqui, e eu quis devolver o frigorífico. Claro. E os senhores, não, não, nós não aceitamos devoluções. O quê? Eu estive quase, tu tens, podes devolver. Podes devolver. Eles são obrigados a deixar que eu devolves? São obrigados, porque eu aceitei aqui, eu aceitei aqui o, ah, você já aceitou, mas eu ainda não tentei encaixar no sítio onde era suposto, porque aquilo não cabe. Por isso é que as pessoas antes do casamento... Têm que perceber se encaixam ou não. Sim. Isso é humor, muito bem. E depois não há DECO, não há DECO, nós felizmente ainda temos a DECO. E eu felizmente consegui resolver a situação, mas se não tivesse resolvido, eu possivelmente ia fazer uma queixa com a ajuda da DECO. Podia ir a este site, fazia uma reclamação, eu à empresa, com a ajuda deles. E eles diretamente falavam com a empresa? Não, eu próprio falava. E eles... Mas eles iam de teus... E eles eram os meus bodyguards. Eu podia usar o nome da DECO. Olha, eu estou com a DECO. A DECO ajudou-me a fazer isto. Se, por acaso, a coisa evoluísse para uma espécie de contenda judicial, um conflito já a nível judicial, eles também podem dar um aconselhamento, quem quiser algum conselho, podem usufruir. O primeiro aconselhamento é grátis, isto convém dizer. Os seguintes têm que se tornar associados, mas também não se paga... pá, paga-se uma... Uma ninharia. Uma ninharia, para se beneficiar do batalhão de 50 juristas, porque a maior parte das pessoas até nem sequer tem acesso a... nem sequer sabe como é que há de fazer uma reclamação. Aquela linguagem, sabes? E justamente, nem tem dinheiro para pagar um advogado. Olha, e dá para fazer... contra o Estado? Eu acho que dá para fazer contra... claro que sim. A DECO é... pá, acho que a DECO não se vai importar que eu diga isto. A DECO são os motherfuckers. Eles metem-se com qualquer... Eles não têm problema nenhum em se opor ao Estado, às grandes corporações, aos grupos económicos, políticos, porque eles estão para defender os interesses das pessoas, não é? Portanto, eu acho que... Mas é uma empresa privada. Sim, mas ok, aqui dá uma associação, mas obviamente tens de pagar um X, porque aqui também não vive sozinho, tens de tornar associado, mas há tantos benefícios e acho que um dos grandes benefícios é exatamente este. Beneficias de um grupo de juristas, não vais a uma... uma... um... uma empresa de advogados, como é que se diz? Uma empresa de advogados e gastar ali uma fortuna para fazer uma queixa do frigorífico que não cabe na tua cozinha. Claro, claro. E através da DECO podes. E tens a DECO para isso? A DECO também serve para isso. A DECO é fixe, eu gosto da DECO. Ah, e para além de teras... Ah, ok, está aqui. Vocês não ouviram esta voz, eu ouvi aqui uma voz... É aquela voz do além, por isso é que eu digo que tu vais no meu caminho? Sim, 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 sim. Tu através da... Dá para dizer adeus ao tabaco? Se tornar... se tornar... não fomos, não fomos. Se tornar só... Dá para comer bacalhau bom e barato. Da DECO tens estas revistas. E a protesta... E os testes não enganam. Encontrámos bacalhau muito bom e 17% mais barato nos supermercados do que nas lojas tradicionais de Lisboa e Porto. Estás a ver? Tu já fizeste alguma reclamação? É pá, não, mas eu tenho muita vontade. Mas eu sou maconinhas, pá. Eu acho que tu não podes dizer maconinhas. Já disseste. Tu também disseste. Não, eu tenho muita dificuldade em ir contra as pessoas. Eu tenho a estar todo, mas... Eu também. Deixe-me comer. Eu também. Mas como tu podes mandar um mail, é mais fácil que fazeste uma queixa... Fazeste uma queixa não lá no local de reclamação. Às escondidas. Às escondidas. Aí é. Amanhã vocês vão ter notícias minhas. Que horror. Dá para fazer em restaurantes? Eu acho que... Obviamente que sim. Obviamente que sim. Há aqui o cartão DECO+, mas hoje não vamos falar do cartão DECO+, é outra coisa. Hoje vamos falar sobre as reclamações. E tu podes um dia a seguir mandar uma reclamação à própria empresa e com a ajuda destes senhores. Ai, mas elas também devem receber com cada coisa porque há pessoas muitas chatinhas. Ai, há pessoas muitas chatinhas. Estão cá para isso. Eu vou reclamar porque havia um pintalho debaixo do meu pé, mas eu não sei como é que ele veio. Mas tu tens esse direito. Exérce-lo. É pá, sim, mas às vezes também calma. Tu tens dúvidas se tu encontras um pintalho numa sopa nos Estados Unidos? Não, nenhuma. Não recebes uma pipa de massa e pronto? Por isso é que eles estão cheios de disclaimers por todo lado. Aqui se calhar, aqui tu levas com um pintalho na sopa e ficas na boa. Ah, olha, viras a pintalho. Estás a ver? E tu tens o direito de reclamar. É verdade. Não é? É verdade. Pá, portanto o pintalho é um pintalho. Não vamos menesprezar um pintalho. Não, isso aí em restaurantes funciona bem. Claro que sim. Uma amiga, a mãe de um amigo meu, eu acho que tenho que ir embora, não vou continuar a conversar. De que louvar? A mãe de um amigo meu, não, porque eu tenho que ir para casa de louvar. A mãe de um amigo meu foi a um restaurante conhecido, que está aí na berra, e foi lá e não gostou da experiência e foi reclamar para o Facebook dizer, oh, não sei quantos, aquilo é uma vergonha. Pumba, ofereceram-lhe um jantar de bordo. E eu acho que ela agora devia fazer isso sempre. Sempre, estás a ver? É pá. Português que é português, pensa assim, espera aí, espera aí, estou... Eu vou aqui fazer a reclamação. Mas por acaso eles também, ora, de volta ao site, podes também fazer expor a tua reclamação numa espécie de muro da vergonha no próprio mural, no próprio site da... Porque esse tipo da... Sim, sim, aliás, eu tenho certeza se ela não tivesse feito aquilo no Facebook ou no TripAdvisor, numa cena assim, que não tinha... Fazer uma reclamação pública é a pressão social, pá, e eles querem, obviamente, não querem ser enxuveilhados publicamente. E as pessoas pressionam bem. Claro que sim. E é isto, agora sim, vamos nos escalar para sempre, senão nós não nos escalamos. Sim. Está feito. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza...